As câmeras, câmeras, eles mostram uma imagem bem humorada até de como funciona uma equipe. Esse é o filme o substituto. Tá aí, Rubens, nós vamos aproveitar o intervalo comercial da rede que está transmitindo nos Estados Unidos para chamar a Zileide Silva, nosso repórter lá no Gallery. Zileide. Olha, Boris, Paul Newman, lá em Los Angeles, e olha uma surpresa. Tônia Carreiro, aqui em São Paulo, nessa festa com a gente. Eu vou atrapalhar um pouquinho aqui. Tônia, dispensa maiores apresentações, com certeza. Tônia, eu vou direto para a atriz principal, Holly Hunter e Emma Thompson. Você já tem a sua preferida? Eu poucas vezes tenho visto um filme que me tocasse mais no fundo do que o australiano, o piano. O piano, o piano, é uma loucura. Essa mulher, Holly Hunter, me deu emoções porque ela estava muda. Não é dela. Para mim, o Oscar é dela. Sem tirar, nem pôr. Não, mas o que me dá uma noção da nossa precariedade é o Brasil não saber que a cultura ocupa o primeiro lugar na história do mundo, na história das civilizações. E como nós não temos lugar para um cinema importante, para uma literatura teatral importante, e só temos tido a literatura de TV importante, nos dá uma pena muito grande que não se saiba que o cinema fez o maior lobby para os Estados Unidos. Nós todos, eu, você e cada um que está aqui, atrás do Oscar, porque a gente ama Hollywood, os Estados Unidos. Lembra-se, não, você é muito garota, mas cada um mais antiguinho que me ouve, lembra do tempo que a gente odiava os índios. Obrigada, tis. Eram adoráveis. Obrigada, Boris. Obrigado, Zileide. Prazer em ver Tônia Carreiro em forma aqui no SQT. Nós estamos transmitindo o Oscar 94 ao vivo, direto, sem cortes, sem vontade. Rubens. Acho que está tudo indo de acordo com o esperado, né? Não tem grandes surpresas até agora. É, eu acho que não tem, não. Acho que é mais ou menos isso. Podemos esperar o grande momento do Spielberg. Nós já combinamos também, nós vamos fazer um protesto se ele não ganhar, né? E depois de construir tudo isso, depois de ganhar tantos prêmios já secundários, ele tem que ganhar também o melhor filme, né? Eu estou tentando falar desde o começo do programa que o Spielberg, na verdade, não construiu só um filme. Construiu um libelo num momento grave para o mundo em que há um renascimento do nazismo, especialmente na Europa, né? Esses movimentos contra migrantes, na Alemanha, essa coisa da perseguição, explosão de alguns nacionalismos que acabam trazendo, fazendo o nazismo renascer das cinzas. Então, o filme do Spielberg tem também o condão de ser um grito de alerta, de advertência contra esse tipo de coisa que acontece. Eu acho que a intelectualidade americana, quem votou no prêmio, é sensível a esse tipo perigoso de renascimento. O prêmio vai continuar com a transmissão da ABC e nós vamos voltar a Los Angeles para não perder nada deste Oscar 94 transmitido com exclusividade pelo SBT.